Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Em lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Tua majestade Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus pés me rende Pi'nars Aos Teus pés me rende Código Polți Por огодople